Olha, sem perder tempo, nós fomos até o Rancho Clube de Skate. Lá estava o nosso repórter, mal feitinho, Ricardo. É com você, Ricardo? Eles que possuem amor pelo skate. Não só pela prática esportiva, mas um estilo de vida que atravessa gerações. Aqui no skate, Eduardo Canuto, no Rancho Skate Clube, aqui no bairro da Serraria. Essa pista é construída por essa galera do skate que manja bastante. A ideia dele está aqui, o grande Cláudio. Fala um pouquinho, como foi que surgiu a ideia de criar essa pista, Cláudio? A ideia surgiu porque temos a pista do Mosquito, em Aracaju, que é própria, de Sérgio Guerra. Então, por que não temos uma pista aqui? Um santuário onde nós podemos divertir, praticar esporte e ter saúde de 10. Quanto tempo você teve para construir essa pista? Como foi que ela foi construída? Se você teve recurso e quanto tempo durou? O ato do projeto foi por volta de seis meses, né? O projeto até a finalização dele durou por volta de seis meses. Com a ajuda do nosso skatista, eu entrei com 90% dos recursos. Fala um pouquinho para quem está em casa, essa paixão do skate, né? Que a gente chega a perceber, numa pista bem construída, onde vocês estão aqui, a gente percebe no semblante a felicidade de vocês praticando. Fala um pouquinho desse seu amor pelo skate. Sim, sim, realmente, é amor, não é paixão. É amor, foi paixão, eu já tenho deixado há muito tempo. Nós temos atletas que se revelam e, infelizmente, a mídia pega o atleta pronto. Tipo Fadinha, tipo Medina, mas ninguém investe na base. E aqui investe na base, a gente chama rapaziada para andar. Aqueles que se destacam, né? Pode ter um futuro promissor. E aqui comigo está esse ícone do skate, grande cacheta, desde os anos 90, praticando aqui no Jato de Alagoas e conhecido também no Brasil. E hoje tem uma pista aí para vocês praticarem, para vocês estarem reunidos. Reunir novamente essa geração de ouro do skate alagoano. Putz, Lila. Essa iniciativa do Cláudio, muito massa, muito legal. Que ele fez realmente para reunir a galera da velha guarda. Durante a semana, a rotina de trabalho. E no final de semana, o publicitário Rodrigo Anjeiras sempre arruma o tempinho para realizar suas manobras. Aqui a gente tem uma carência de algumas pistas, mas aí tivemos a oportunidade agora que o Cláudio construiu a pista. E para a gente que está na correria durante o dia a dia, na semana. E no final de semana a gente pode vir para cá, por a pista estar disponível durante todo o dia no final de semana. Então a gente geralmente se reúne por volta das 2 da tarde, fica aqui até o anoitecer. No dia seguinte vem novamente. E isso ajuda muito a evolução do skate aqui na cidade como um todo. O que faz com que a gente possa se comparar até com alguém que está lá fora. E tudo aqui no rancho é registrado pelo Wagner Tenório. Filmaker e fotógrafo. Fotógrafo. Sem perder um só momento de várias gerações de apaixonados pelo skate. Rancho Skate Moura! Cláudio, parabéns aí pelo trabalho. O nosso querido Cacheta. Essa lenda do skate, cara. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado pela pauta fantástica. Agora aqui para nós, Ricardinho, fazer passagem no skate é demais, viu? Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.